Bom, senhores, estamos aqui mais uma vez para uma aula de introdução à programação para físicos médicos. Não, é para físicos médicos, não físicos, é médicos. Bom, o que eu quero fazer hoje com você? Eu quero resolver um probleminha que você sabe resolver na mão, desde a FUVEST, um probleminha que tem expressão fechada para resolver, mas nós vamos resolver de um jeito totalmente diferente, um jeito computacional. E aí depois nós vamos dificultar ele um pouquinho, e você vai ver que na mão você não conseguia mais resolver, mas no computador é exatamente a mesma coisa, e aí começa a ficar mais real, tá bom? É isso que nós vamos fazer hoje. Então, a brincadeira é a seguinte, primeiro eu tinha que colocar um eixo, claro. Isso vai ser o lenço, o eixo Y, esse aqui é o chão, e está lá você. E esse tem uma bolinha na mão. Aí você joga essa bolinha para cima. Pessoas normais jogam a bolinha e ela volta no mesmo lugar, tá? Ela não fica saindo por aí fazendo assim, mas... Vamos fingir que ela vai ficar no mesmo eixo aqui. Eu vou jogar a bolinha para cima e ver o que acontece, tá bom? E eu quero saber, eu vou querer calcular a posição Y, né? Vamos supor que só esse eixo é válido, tá bom? Que você é suficientemente bom de bola para jogar ela, ela ficar só nesse eixo e voltar, tá bom? Você não vai, não precisamos considerar essa outra dimensão X aqui, isso aqui é só para o desenho mesmo. Ela vai ser um problema unidimensional, ali sobe e desce, e é só essas posições Y que interessam no momento, tudo bem? Bom, nossa bolinha, deixa eu fazer um zoom aqui. Essa é a mão do cara e essa é a bolinha. Não, vou fazer melhor aqui. Essa é a mãozinha. E aqui tem uma bolinha. Essa bolinha vai ter uma velocidade inicial. Isso aqui é velocidade, tá? Não é forças ainda. Então, vai ter uma velocidade inicial. Para ela poder voar, você tem que dar um tapinha nela para ela voar, tá? Ao mesmo tempo, de outra cor para ficar didático, tem uma força atuando nessa bolinha. Qual que é a força atuando nessa bolinha? A gravidade, a existência de massa, deformação no espaço, para ser mais... Não, deixa eu falar isso. A gravidade está puxando a bolinha para baixo, certo? Com uma força igual a Mg vetor, certo? Não é isso? Aceleração está para baixo. E você está segurando, imprimindo a mesma força, blá, blá, blá. Por isso que a bolinha está paradinha na sua mão. Mas aí você vai lá e, vum, joga lá para cima. O que vai acontecer? Deixa eu... Vou desenhar a bolinha em... Eu vou desenhar a bolinha em outra cor, para você fazer o próximo instante de tempo. Vamos supor que passa um tempo, um relógio, um tempo delta T, que é para ser muito original. Você joga para cima um tempo delta T, sei lá, 0.1... 0.05 segundos. Tá bom? E, vum, passa 0.5 segundos, essa bolinha não está mais na sua mão, né? Porque você deu um tapa lá para cima. Ela foi parar em algum lugar. Por exemplo, aqui. Então, no 0.05 segundos, puf, você tira outra foto, onde é que está a bolinha? Aqui. Aí você vai lá, e didaticamente com outra cor, de preferência é uma que dê para enxergar, você espera mais um delta T. de mais 0.05 segundos. E a próxima vez, onde que está a bolinha? Pum, está aqui. E aí você espera mais um tempo, e assim sucessivamente, vai indo, vai indo, vai indo, e a bolinha vai subindo, vai subindo, vai começando a parar, não é isso? Chega uma hora que ela para, e aí ela começa a voltar e tu, 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 e cara, a sua mão. Não é lindo isso? Muito bonito. Que maravilha. E aí, ah, e outra, no outro, no mais uma fraçãozinha distante 0.05, depois mais 0.05, e assim vai indo. De 0.05, vamos supor que a cada 0.05 segundos, você pum, tira uma foto. Tá bom? Tá. Até aí, beleza. O que eu quero é calcular qual é a posição da bolinha em cada instante? O que a gente sabe nesse problema? A gente sabe que F igual a MA, certo? Que nesse caso aqui é igual a MG, porque só tem a força da gravidade atuando. É aqui que nós vamos brincar depois. É aqui que nós vamos mexer. Porque quando a força da gravidade é constante, você sabe fazer desde a FUVEST, tem uma fórmula fechada, daqui a pouco a gente testa para ver se deu certo mesmo. Muito fácil, que beleza. Agora, se essa gravidade não for constante, ou se tiver vento, ou se tiver qualquer outra coisa atrapalhando, aí a casa cai. Aí não cai nem no IT. Não IT eu acho que cai, mas aí eles têm que fazer de cabeça. Rápido, porque tem mais 10 ainda. Igual aquela. Mas enfim, tirando isso, se começar a mexer aqui, no computador vai ser igualzinho, nós vamos resolver do mesmo jeito. Vai ser o mesmo programa, você vai ter que mudar um negocinho para dizer que a gravidade agora muda, tá? Enquanto que na mão, você precisa assumir que ela é constante. E não só constante, mas G igual a quanto? 10, não. 10 é coisa de Fulvestre. 9.8. 9.8 metros por segundo ao quadrado, vai ser o nosso G. Muito bem. A gente precisa, é claro, de uma velocidade inicial. Eu esqueci de botar um zerinho aqui, porque é a nossa velocidade inicial, certo? E aliás, eu vou tirar os vetores. É vetor, a gente sabe disso. Isso não é força. Porque senão vocês vão falar, ah, o Pseudicopitação, colocou no mesmo diagrama, isso não é força, tá? Força é uma coisa, e a velocidade, não está equilibrando a velocidade com força gravitacional, não, tá? Não se engane depois, isso aqui é só um esqueminha. Talvez no final confunda, mas tudo bem. Bom, e a gente tem isso aqui. Se eu esperar um tempo 0.05, a bolinha vai subir e vai ganhar uma velocidade. Ou nesse caso, perder, né? Porque você está jogando a bolinha para cima e ela vai parando, então ela vai perdendo velocidade. Vamos fazer a coisa simples primeiro. Esquece as formulíntes que você aprendeu na escola e vamos fazer coisas simples. Vou baixar um pouquinho aqui. Fazer uma coisa simples. Você tem a bolinha, tem uma força puxando ela para baixo e ao mesmo tempo tem uma velocidade sendo impressa nela, que é o nosso V0. Vou tirar o vetor porque a gente já sabe que está tudo naquela direção Y lá, então não precisa ficar toda hora falando que é vetorial porque vai ficar só numa direção. É, só numa direção. O sentido que vai mudar. Tudo bem? Bom, como é que eu resolvo um negócio desse? Ao mesmo tempo que você sabe que F é igual a MA, você sabe que A é igual a quê? Delta V sobre delta T. Bem tranquilo, bem simples. Quanto que variou a velocidade no intervalo de tempo, certo? O nosso delta T está fixo. Foi no nosso... Nesse exemplo agora foi 0 por 0,5, mas é um delta T fixo qualquer, certo? Certo? A nossa aceleração no caso é gravidade. Então eu vou colocar aqui M delta V delta T igual a MG. Cancela esses daqui. Delta V eu já vou abrir como V1 menos V0 igual a G vezes delta T. Já passei para lá, certo? Tudo bem? E finalmente nossa velocidade no instante 1 na primeira foto é a velocidade inicial mais G delta T. Só tem um probleminha aqui. A velocidade está para um lado e a aceleração está para o outro. Então na verdade o sinal aqui não é mais. porque a nossa aceleração é menos... Se a gente colocar o nosso eixo indo para lá a gravidade está para baixo, certo? Então ela é menos G. Faz sentido isso? Lembra disso? Então deixa eu mudar aqui. Então eu vou trocar aqui por menos G. O que faz todo sentido, né? A velocidade na foto 1 vai ser a velocidade que tinha na velocidade na foto Z no começo, né? Aquela primeira tapa que você deu menos um tanto. E esse tanto foi o que a gravidade mandou parar, certo? Faz sentido isso aqui? Simples assim? Muito bem. A coisa mais simples do universo. Vamos fazer um programa que calcula isso? Tá. Aí faz de conta o que a gente fez. Aí você jogou a bolinha e ela andou... Passou um tempo passou um delta T e agora a bolinha no próximo delta T está aqui, certo? Nesse próximo delta T ela tem ela tem outra posição óbvio porque ela subiu mas ela também tem outra velocidade porque a gravidade mandou parar. Nesse próximo tempo aqui a velocidade é V1 certo? Que a gente pode calcular com essa formulinha. Se eu fizer isso de novo e passar mais um tempo vamos supor que passe mais um tempo a velocidade aqui vai ser V2 certo? Eu vou até desenhar menor do que o V1 porque a gente sabe intuitivamente que ela vai diminuindo certo? Vai ter um V2 aqui. E aí depois eu tiro outra foto vai ter um V3 aí depois um V4 V5 até alguma hora parar e aí a gravidade começa a puxar o negócio de volta. Concorda comigo ou não? Só faz assim para o vídeo. Isso. O pessoal está fazendo assim com a cabeça. Sim, sim. Bom, então do mesmo jeito que eu calculei isso no próximo instante eu posso falar bom, no próximo instante passado um passado mais um intervalo delta T V2 vai ser a velocidade deixa eu fazer de novo aqui para ficar menos místico como a nossa gravidadezinha é delta V sobre delta T como a aceleração é constante e é isso que imprime a diferença de velocidade no intervalo de tempo a gente só que no próximo é V1 é 2 menos V1 dividido por delta T igual a G isolando V2 fica V1 ah, esqueci do menos toda hora esqueci do menos aqui é menos na verdade é menos porque está para baixo na outra direção fica menos G delta T você viu que é igualzinho lógico é a mesma forma o tempo todo a gravidade é constante adivinha o que acontece na foto número 3 mesma coisa foto número 3 é o V2 percebe que cada foto tem a velocidade inicial do de antes menos G delta T e assim vai indo concorda? faz sentido isso que estou falando? acontece que isso aqui é uma aproximação que não é a bem assim que funciona porque a partir do momento que você largou a bolinha já tem uma força a partir do momento que você largou a bolinha já tem a gravidade segurando ela para ela mudar de velocidade o tempo todo não é um negócio que não são várias fotos é uma coisa contínua o tempo todo a gravidade está puxando a velocidade para baixo e do jeito que a gente está fazendo aqui em termos de fotos é como se você estivesse fazendo é como se é de mentirinha é como se você estivesse desligando a gravidade você pum vamos brincar de Deus você vai lá desliga a gravidade e aí a bolinha viaja com velocidade constante um tanto que ela tem que andar para cima e pronto aí você vai lá e liga a gravidade de novo pum e dá outro tapa na bolinha eu sei é xarope outro tapa não outro puxão aí você desliga a gravidade de novo ela anda de novo com velocidade constante certo? aí você vai lá e liga de novo a gravidade pum dá outro tapa é uma aproximação não é assim que funciona na verdade está ligando desligando 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 infinitamente bom, enfim você vai ver em cálculo mas enfim é como se estivesse ligando desligando desligando o tempo todo mas no nosso modelo simples você liga e desliga liga e desliga certo? faz sentido ou não? e assim você gera isso aqui porque isso aqui é fácil de fazer computacionalmente e é assim que nós vamos calcular as posições e as velocidades e comparar com a formulinha que a gente já conhece beleza? bom só por completeza porque aqui eu só fiz as velocidades e as posições vamos supor eu falei de velocidade mas o que a gente quer mesmo é a posição vamos supor que aqui está numa altura sei lá a bolinha está na altura um metro e meio começa com um metro e meio depois eu quero saber essa altura aqui o y1 porque esse aqui era o y0 o y0 é metro e meio depois eu quero saber o y1 depois eu quero saber o y2 e assim sucessivamente certo? até chegar aqui e depois o y blá 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 até sei lá onde que a bolinha vai parar até voltar na minha mão tudo bem? faz sentido? bom mas eu não calculei isso eu só calculei as velocidades então está faltando coisa ainda como é que eu vou descobrir o meu y1? nesse modelo de mentirinha nosso onde a gravidade é ligada e desligada ligada e desligada o tempo todo a hora que você dá o tapa e ganha a velocidade você desliga a gravidade então o negócio viaja sozinho se ele viaja sozinho vê delta y sobre delta t certo? ele viaja sozinho ninguém põe a mão a gravidade está desligada só naquele instante t de mentira onde a gravidade está desligada e depois você liga ela de novo só para dar um tapa depois você desliga ela de novo faz sentido isso? física computacional minha gente é física de mentira que no final dá tudo certo é uma aproximação tudo bem? depois nós vamos ver quão boa é essa aproximação se ela é decente ou se ela não é bom isso aqui nada mais é do que y1 menos y0 dividido por delta t e esse v aqui é o nosso v1 então se ele está caminhando com v1 constante é mentira isso tá? no mundo real na terra isso não está acontecendo nós estamos fingindo que a gravidade liga e desliga liga e desliga tudo bem? isso é importante você botar na cabeça não vai sair por aí falando ah o professor falou que a gravidade é discreta não a energia é a luz também mas a gravidade ainda não se demonstrou certo? bom então esse aqui nada mais é do que a posição que tinha antes mais agora sim porque está subindo né? está subindo mais a velocidade que o negócio estava viajando no v0 vezes o tempo que passou certo? mesmo mesma coisa para o próximo a posição 2 é a posição 1 mais o tanto que andou só que agora não é mais o v0 é a posição é a velocidade que tinha no ponto 1 vezes o delta t e assim sucessivamente você está percebendo um padrão aqui? o padrão é este aqui ó v de i mais 1 é igual a v de i menos g delta t onde i é um número inteiro que fica variando i é igual a 0 1 2 3 e assim vai indo certo? faz sentido isso? se você colocar 0 aqui dá o primeiro se você colocar 1 aqui dá o segundo e assim sucessivamente então é sempre o próximo i mais 1 é o próximo é igual ao de trás menos um tanto cada vez que você tira a foto é o de trás menos um tanto o de trás menos o que a gravidade puxou o de trás menos o que a gravidade puxou faz sentido isso? para esse cara aqui mesma coisa qual que é a fórmula geral desse termo? existe a posição numa dada foto i qualquer é igual a posição que estava ah não vou fazer i mais 1 a posição próxima que é i mais 1 é igual a posição atual mais o tanto que eu viajei com a velocidade que eu estava quando a terra desligou a sua gravidade para eu viajar faz sentido isso? e agora nós vamos fazer um programinha que implementa isto aqui o que? não aqui é mais porque a posição está aumentando menos aqui é por causa que a gravidade está apontando para o outro lado a gravidade está sempre para o lado de trás do nosso eixo beleza? então agora vamos fazer programa? deu para entender a física do negócio? bom então vamos fazer o programa vamos pôr uns valores aí para começar sei lá g igual a 9.8 vou colocar em comentários aqui que é metros por segundo ao quadrado só para a gente saber comentário é essa cerquinha V0 vou botar sei lá 15 15 metros por segundo 15 metros por segundo faz quando você deu seu tapa um bom tapa na bola o que mais que eu preciso? a minha posição inicial é igual a quanto que eu falei? era 1,5 né? 1,5 1,5 está na altura da mão assim enquanto você está de pé 1,5 metros e a o que que falta? o delta T né? posso chamar só de D grande para não ficar escrevendo delta toda a hora D grande T de 0,05 segundos beleza? tudo aí? acho que está tudo aí bom então posso fazer assim I1 é igual deixa eu fazer I1 não I1 é igual a I não V1 é igual ao V0 mais não menos menos G vezes delta T certo? aí eu vou lá V2 é igual a V1 mesma coisa eu vou copiar e colar aliás eu vou copiar e colar todos fica só mudando V1 V2 V3 V4 V5 ah não é possível que tem que ser deve ter outro jeito porque se tivesse V7000 computacional você não vai fazer até 10 você vai fazer até no mínimo 100 para ver o que acontece tá esse aqui está muito primitivo a gente não vai fazer desse jeito esse aqui está tosco muito tosco vou fazer só o primeiro desse jeito e vou fazer o seguinte que o V vamos fazer o seguinte vamos usar o que a gente aprendeu na outra aula vamos criar um vetor e aí é um vetor do mundo dos computeiros não do mundo dos físicos é um vetor no sentido de lista de números tá bom? não é um vetor que tem direção sentido setinha etc e tal produto vetorial um vetor no sentido de listinha de números tá então vamos criar um vetor ah um sei lá uma sequência que começa no zero e termina no zero e de tamanho quantos a gente vai fazer? 200? ah mas aí minha tela vai ficar cheia uns 50 aí depois a gente muda e vai aumentando tá bom? vou criar um vetor V onde eu vou guardar todos aqueles Vzinhos que eu vou fazendo e aí eu já vou colocar aqui VI mais 1 vai ser igual a VI menos certo? aí ele vai fazer a formulinha para todos faz sentido o que eu estou falando ou não? vamos ver se funciona aqui ops peraí que saiu da tela saiu da tela peraí ah eu estou escrevendo esse programinha num arquivo texto simples mesmo para depois eu poder simplesmente copiar e colar dentro do meu ambiente de programação tá lembra? ambiente de programação R das outras aulas blá 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 é uma linguagem de programação de alto nível que você não precisa escrever muita coisa e depois que a gente dominar essa a gente vai passar para o C que é muito mais baixo nível blá 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 lembra disso? tá então voltando vou copiar e colar tudo de uma vez para não ter que digitar copiar colar maravilha print deixa eu ver se ele sabe quanto vale g mesmo beleza sabe quanto vale g sabe quanto vale delta t sabe ótimo então já está sabendo das variáveis vou fazer o primeiro aqui só para ver o que acontece quanto vale v 14.51 o y0 quanto que é mesmo? nossa ah mas também eu botei eu botei uma velocidade enorme o negócio já saiu voando por 15 metros talvez tenha sido meio irrealista se jogar uma bola desse jeito você está você é o cara mas enfim é só um exemplo faz de conta que sei lá Schrozenegger está jogando a bola a bola já voa e pronto deixa eu criar o meu vetor aqui meu vetor V deixa eu ver se funcionou está vendo que tem 50 números aqui 1, 2, 3, 4, 39, 40, 51 não 39, 40, 51, 42, 53, 54, 55, 56, 56, 56, 58, 59, 50 tem 50 zeros aí, então eu criei um vetor V de 50 zeros, onde eu vou armazenar todos aqueles meus V1, V2, V3, V4, V5, até 50, como se eu estivesse tirando 50 fotos do meu problema, tudo bem? Então tá, aí eu vou lá e coloco isso aqui, Ctrl C, Ctrl V, e dá errado, ele fala, mas o que é esse I? Eu não sei o que é o I, então o que eu fiz aqui? Eu criei uma fórmula geral, mas eu não falei pra ele, vai lá e faz pra todos, tem que ter uma instrução computacional que fala, para ir indo desde 0 até 100, até 50, faça tal coisa, e existe esse negócio, em inglês, for, for de para, for e, então eu vou até escrever em português primeiro, para ir em 0 até, sei lá quantos que a gente pôs, 50, até 50, faça x, 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 onde x é o que é pra fazer, essa estrutura é importantíssima na ciência da computação, em qualquer linguagem de programação que se preza, tem que ter essa estrutura, é a estrutura do for, em inglês, então em inglês seria o seguinte, for e em 0 até 50, abre chaves, fecha chaves e faça, sei lá o que, faça coisas aqui dentro, essa aqui é a estrutura que você usa para mandar o computador repetir coisas sem parar, repetir nesse caso 51 vezes, vai desde 0 até 50, certo? Vamos fazer na prática, que esse negócio está muito blaco, então não adianta só colocar isso aqui, eu preciso falar para ele que é para fazer, desde o i, indo de, na verdade fazer desde 1, né? Porque eu já tenho o primeiro aqui, não, não tenho não, é desde o 0, mas espera aí, tem um problema, eu vou mostrar o problema primeiro, vamos fazer, vai dar errado e vou mostrar porquê. Teoricamente é só fazer isso, né? Como é, para ir andando desde 1 até 50, obedece isso aqui e vai preenchendo e fazendo sem parar, tuf, 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 porquê que vai dar errado? Deixa eu mostrar, deixa eu fazer primeiro, ele vai me xingar. Ué, era para dar errado. Ah, é verdade, eu não coloquei o V0, espera aí. Eu preciso, a primeira velocidade não é 0, né? Porque senão é como se eu estivesse na minha mão e eu estivesse largando o negócio para ele cair no chão, e não é isso, eu estou jogando ele para cima. Então, o primeiro, ah, está aqui o V0, mas eu preciso que o primeiro de todos, então eu vou fazer o seguinte, eu vou inicializar a minha variável, e esse termo eu não estou escolhendo aleatoriamente, é assim que a gente chama mesmo. Eu vou inicializar o V1 com a formulinha. Então, inicializei a minha variável. Esquece isso aqui, isso aqui não vai nada a ver. Então, o primeiro V1 eu coloquei na mão, porque ele é V0, você percebeu que isso aqui não é a mesma coisa que isso aqui? Você percebe que não é a mesma coisa? Você está enxergando aí? Esse aqui é uma variável que eu chamei de V0. Esse aqui é uma variável V, vetor, que eu estou mandando pegar a posição 0. São coisas diferentes. E como essa linguagem começa a contar no 1, a hora que eu pusesse a posição 0, ele não vai entender, vai surtar. Porque a primeira posição é a V1. Se eu falar, pegue o V0, ele não entende. Entendeu? Faz sentido isso? Então, o primeiro mesmo eu estou fazendo no braço, estou inicializando a minha variável V1, é o V0 menos GΔT. E aí, a partir de agora, eu posso, andando no 1, porque quando o I começar no 1, I mais um, dois, então ele já vai começar do segundo, pegando o primeiro, está vendo? Ele faz o próximo olhando de trás, o próximo olhando de trás, o próximo olhando de trás. Ele faz esse for, fazendo o próximo olhando de trás e alguma operação. O próximo olhando de trás e alguma... Sempre olhando para trás e perguntando o que tem que fazer. É óbvio que alguma hora, senão vira o problema do ovo da galinha. O primeiro de todos tem que pôr na mão. E o próximo vai olhar para trás e fazer alguma coisa. Se não tiver o primeiro, como é que você vai olhar para trás? Entendeu? Senão você vai ir para o menos infinito e não para não. Faz sentido o que estou falando ou não? Deu para entender? Então, vamos fazer agora. Então, eu inicializei o primeiro. E a partir de agora, quando o meu I andar desde o 1 até o 50, ele vai colocar no I mais 1, 2. Então, ele vai colocar no V2 o V1 menos GΔT. Aí, ele vai colocar no V3 o V2 menos GΔT. Aí, ele vai colocar no V4 o V3, blá, 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 e assim, sucessivamente, até chegar no último. Faz sentido? Eu não vou precisar ficar digitando um por um, porque era sem noção fazer isso. Vamos ver se está funcionando mesmo? Então, vamos ver se está funcionando. Vou começar de novo aqui, zerando. Então, cria meu vetor V que armazenará toda... Ah, não. Tem que ser menor. Cria V armazena fotos. Selfies. Selfies, não é isso? Não, fotos. Fotos, tá bom? É aqui que vai armazenar as fotos. Inicializa a minha variável. E agora, manda repetir regra de 1 até 50. Todas as linguagens de programação do universo que são minimamente decentes, têm alguma coisa parecida com isso. Todas as linguagens têm um for. Às vezes, muda a sintaxe, muda como exatamente naquela linguagem específica você explica para o computador que tem que fazer o for. Mas o for sempre existe, porque é um negócio universal. Tudo bem? A capacidade de falar para o computador, repita várias vezes a mesma coisa até encher a paciência, é essencial estar em todas as linguagens de programação. O que muda é exatamente como é que você explica isso para ele. E nesse aqui é bem simples. É só assim e pronto. Vamos ver se funcionou. Vou criar minha variável, copia e cola. Está vazio, cheio de zeros. Ótimo. Ops. Tá, beleza. Vazio, cheio de zeros. Vou fazer o primeiro. Vamos printar ela de novo para ver. Está vendo que está tudo zero, zero menos o primeiro? O primeiro ele já fez. Vamos ver se está certo mesmo. V zero, que é 15. G é 10. Delta T é 0.05. Vamos ver se ele fez a conta certa. Dá 4.9. 4.9 não é 5. Menos 4.9. E finalmente 15 menos 4.9. Opa. Ué, está dando 14. Ah, eu errei. Não é meio, é zero. Isso, 14.5. Obrigado. Só que estou conferindo para ver se o computador fez certa a conta mesmo. De novo. De novo, de novo, de novo. Vamos de novo. Zerei. Comecei de novo. Vamos ver o que tem dentro da variável. Tudo vazio, só zeros. Eu mandei fazer uma sequência que começa no zero, termina no zero e que tem 50 elementos. Puf, criou essa sequência. Tudo vazio. Esperando a gente preencher. Aí eu mandei para fazer o primeiro, que é esse aqui. Vamos ver como é que ficou. Está vendo que está tudo zero menos o primeiro. A gente conferiu. Está certo mesmo. 14.51. Agora vamos rodar isso aqui e ver o que acontece. ctrl c, ctrl c, ctrl v. Pronto. Já fez tudo. Foi muito rápido. Vamos printar o vetor para ver o que aconteceu. Olha que maravilha. Ele fez para todos. Olha que bonito. 14. Está vendo o negócio subindo, subindo, subindo e aí parando. Entre esse e esse aqui, foi a hora que a bolinha parou. Certo? Porque a velocidade virou zero. Você jogou a bolinha para cima, ela foi subindo, a gravidade falando volta, volta, volta. Aí chega uma hora que zero e aí começa a voltar. Porque aí a velocidade agora é para baixo. Por isso que está negativo aqui. Porque agora a velocidade está no mesmo sentido da gravidade. Voltando e aumentando agora. aumentando para baixo. Faz sentido? Bonito isso ou não? Agora vamos fazer as posições. Porque velocidade não interessa. A gente quer as posições. Deixa eu voltar na formulinha das posições. A formulinha das posições era essa daqui. Então, para cada posição, a próxima é a de antes, mais quanto que a minha bolinha viajou, se eu tivesse desligado a gravidade lá no centro da Terra. Desliguei a gravidade. Faz sentido isso? Já sei, cara. Física não é isso. Mas, psor, a gravidade não desliga. É uma aproximação, minha gente. É uma aproximação. Depois a gente faz o tempo ficar tão pequenininho, mas tão pequenininho, tão pequenininho quanto a gente queira, até que no limite, para você que já bombou essa matéria, sabe do que se trata, no limite, quando vai a zero, vai dar tudo certo. Tudo bem? Mas se você não sabe do que eu estou falando, deixa para lá. O que importa é isso aqui. Vamos implementar isso também. Bom, vou fazer a mesma coisa. Vou copiar e colar, porque não estou a fim de digitar tudo de novo. Só que agora eu vou criar um vetor Y, porque agora eu quero minhas posições, também com 50 casinhas. Vou criar um vetor de 50 posições, que começa no zero e termina no zero. Ou seja, ele vai enfiar zeros no negócio inteiro. Vamos ver se funcionou mesmo. Ah, eu vou tirar esse comentário, porque esse é do primeiro. E aí eu não vou mais por esse comentário, porque é tudo igual de cima, certo? Então vai, vamos ver o que acontece com esse. Ctrl C. Então, se eu der um print, me mostra que tem Y. Está vendo? 50 números, 50 zeros seguidos, é um vetor Y cheio de zeros, esperando você preencher com alguma coisa interessante. Vamos inicializar o primeiro, que não é mais assim, né? Como é que é o primeiro? O primeiro é a posição zero, que é 1,5m, que era a altura da minha mão, mais o tanto que ele viajou em movimento retilíneo uniforme, sem gravidade nem nada, se eu tivesse desligado. Que então é ΔT, não, é V, daí é o V zero, né? Que é a primeira, a velocidade, vezes o ΔT, é assim que ele vai parar na primeira posição. E aqui, as próximas posições são, a próxima, e mais um, ela é sempre a de trás, mais, a velocidade, olha só, que doido, não sei se está vendo o que eu estou vendo, mas, está vendo que aqui, vai entrar o que a gente fez aqui? Está vendo que está tudo conectado, tudo, está tudo conectado, de alguma forma. Faz sentido ou não? Então, a velocidade aqui, é a velocidade que tinha naquele momento antes de dar o tapinha. Porque aí depois você desliga a gravidade e ele flutua com essa velocidade. É uma aproximação computacional, o mundo real não funciona assim. Agora eu te digo uma coisa, e você acha que o mundo real funciona com equações diferenciais também? Senhores, todos os modelos estão errados, todos, mas alguns são úteis. Essa é uma frase de um famoso X, que eu não lembro quem foi, mas certamente não é Big Brother, é alguém irrelevante. Vezes delta T. Algum prêmio Nobel, que eu esqueci quem foi. Bom, feito, agora a gente pode ver as posições. Vamos ver onde... Posso fazer? Vou fazer o primeiro. Vamos ver, ó, tá vendo? Então, ó, tava um metro e meio, no V0, aí, puf, você deu aquele super tapão, no próximo tempo ele já tá dois metros e cinco. Tá bom, eu sei, foi um tapaço, você deu a bica na bola, mas foi um tapinha. Mas, peraí, depois a gente põe um número melhorzinho, mais real, e vê o que acontece. É só uma vaca esférica no vácuo, calma. Aí você, tu, deu um tapão, a bola subiu, desligou a gravidade, viajou. Agora vamos fazer, vamos obrigar ele a fazer pra todos. Pronto, já fez. Mostra quanto deu. Ó que bonito aqui, ó, ó que bonito. Tá vendo aqui? Dois metros e vinte e cinco, dois e noventa e sete, aí vai subindo, 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 e aí você percebe que ele vai começando a parar? Vai parando, porque essas são as posições Y. Vamos fazer um gráfico, vai, que esse negócio de ficar olhando um monte de número é coisa de matemática. Nós queremos ver gráficos, não é mesmo? Mas, ó, percebe que bonito aqui. Chega uma hora que a coisa inverte, ó. Ele tava indo no onze, aí depois dez de novo, dez, seis, dez, dois, nove, tá voltando. Entendeu? Você puf, subiu, voltou, ó que lindo. Por enquanto, a gente sabia resolver com a FUVEST, não precisava de nada desse negócio computacional. Se bem que essa aqui saiu em três linhas, né? Da FUVEST também é fácil, mas, enfim. Vamos fazer um gráfico, porque esse negócio não vai dar certo. Vamos fazer um plot de Y. Que bonito a nossa parábola da escola. Mas, professor, você não jogou a bola pra cima? Como é que ele tá fazendo uma parábola? Ai, cara, é porque ele tá colocando cada posição um do lado do outro, né? Pra facilitar. Tá bom, vai. Vamos fazer direito. Não gostou da parábola, porque é mentira que é parábola. Então, vamos fazer um plot. E tá parado na posição X. Posição X é sempre as mesmas. Então, é uma repetição. Não, é uma sequência do valor. Qual vai ser o nosso valor de X? 3, falou? 3, pronto. 3. Faz de conta que a mãozinha do cara aqui, nossa mãozinha, só pra ficar bonito, tá na posição X igual a 3. Pronto. Número arbitrário qualquer que ele inventou. Vai do 3 até o 3 de tamanho 50. Isso é X e Y é Y. Ixi. Tá falando que X e Y não tem tamanho diferente e não tá conseguindo fazer o gráfico. Ah! Que é 50... Não, peraí. Deixa eu ver. Quanto tem afinal? 51, né? Porque se começa no... No 0 e para no 50. Tem 51 entidades ali. Por isso que isso aqui não deu certo. Peraí. Boa ideia. Vamos pôr aqui nesse... Pronto. Olha que bonito. Então, você tava lá. Preciso desenhar uma minha aqui? Não, né? Aliás, a altura tá começando em 2. Então, sua cabeça tá aqui embaixo. Sua mão. Puf! Ah, peraí. Tá começando em 2. É porque então não tem a posição 0, né? Ele esqueceu a posição inicial mesmo. Já tá pegando na primeira foto, em vez de pegar a zeroésima foto que é na sua mão. Mas tá, tudo bem. Esse é o de menos. Você entendeu a moral da história, né? Entendeu? Olha que bonito. Sobe e desce. Fofo demais ou não? Vamos fazer agora pelo sistema FUVEST pra ver se tá certo mesmo? Só pra você não ficar achando que o professor tá enganando. Afinal, esse negócio de desligar a gravidade não existe, certo? Vamos ver quão ruim ficou essa aproximação. Ou se não é tão ruim assim. Você lembra como é que faz isso de verdade? Como é que faz isso de verdade, vai? Sem esse papo furado todo. Y de T é igual a Y0 mais V0T mais meio de AT quadrado, não é isso? Só que aqui temos umas coisinhas para reparar. Por exemplo, o meu A é menos G, certo? Essa é a formulinha padrão que a gente aprende pra resolver o problema sem essa de desligar e ligar a gravidade toda hora. A gravidade o tempo todo puxando e o tempo todo falando não, volta aqui, volta aqui. Vamos comparar? Se a gente tivesse computador agora, eu ia fazer o C fazer, porque isso aqui é uma coisa que a gente já sabe fazer. Mas eu vou fazer sozinho, então. Só eu vou brincar hoje. Para comparar, eu vou fazer comparação. Modelo contínuo. Nada de gravidade on-off. Isso não resiste. Tá bom? Esse é muito fácil. Como é que faz isso? Y é igual a função. O que ela tem que receber mesmo? Tem que receber o tempo, que é a coisa mais importante aqui. Mas tem outros parâmetros auxiliares, como Y0, V0 e A. Não é isso? Ah, peraí, minha gente. A formulinha é genérica. Ela recebe qualquer... Essa formulinha do colégio recebe qualquer aceleração. Em particular, a aceleração da gravidade. Então, eu vou fazer uma funçãozinha genérica. E depois eu vou trocar. Aí eu vou alimentar ela falando que eu quero que calcule com G. Mas amanhã pode ser outra... Na prova, pode ser outra coisa. Pode ser o carrinho que está... Sabe aquelas bobeiragens? O carrinho que anda no ponto material e não sei o quê. Todas aquelas bobeiragens lá. Modelinho. Bom, o que ele retorna? Retorna. Retorna só isso, né? Y0 mais V0... Opa. V0 vezes T mais meio de A vezes T ao quadrado. Só isso? Puxa vida. Ah, vou diminuir para ficar tudo em uma linha, tá? Pronto. Deixar só o T bonitinho separado aqui. Não faz diferença nenhuma, tá? Espaços ou não. A gente só põe esses espaços para ser fácil para os humanos entenderem depois o código. Mas o computador não está nem aí para esses espaços. Então, eu vou apertar mais aqui só para ficar... Sim. Tem que fechar o meio. Parente. Ele vai entender que a 2 elevada A, né? Alguém perguntou se precisa fechar o parênteses aqui. Se não, ele vai entender que... Não, não, não. Olha só. Não. Resposta é não. 2 elevado A é isso, ó. Ah, eu já sei o que você está confundindo. Existe uma outra anotação que é assim. É isso? 2 elevado A pode ser assim, que é o clássico que todo mundo usa, mas também pode ser assim em algumas linguagens. Deve ser por isso que você está se confundindo, não? Não, ele disse que não. Sabe por que ele não vai se confundir? Porque esse aqui veio antes. Ele vai pegar 1, vai dividir por 2, e aí o resultado disso vai multiplicar por A. Não precisa disso que você falou, mas só em sua homenagem, que teve coragem de falar alguma coisa, eu vou deixar com parênteses. Tá bom? Mas não precisa, não. Aliás, eu posso fazer assim também. Não, não quero mais te homenagear coisa nenhuma. Pronto. Ah! Beleza? O que foi que falou aí? Beleza? Vai dar tudo na mesma. Vamos rodar para ver se funciona mesmo? Então eu vou declarar minha função. Declarar função. Esses termos, minha gente, que eu estou usando, não estou usando aleatoriamente, não. Eles são termos técnicos do modo da programação. Declarar uma função. Inicializar a variável. Fazer um loop. Isso aqui é um loop. Loop. Uma coisa que fica vu, 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 repetindo. É um loop. Esses terminhos, eles todos existem, eu não estou inventando não. Tá bom? Bom. Declarei minha função, agora vamos calcular. Mas eu vou calcular para quais tempos? Eu vou calcular para os mesmos tempos, né? Senão não vai dar para comparar o meu resultado, o meu resultado da gravidade liga e desliga, com o resultado da formulinha da VUVEST. Então eu tenho que usar os mesmos tempos. E agora? Como é que eu vou? Se eu puser Y de 0.05, com Y zero, quanto que valia Y zero mesmo? 1,5. V zero era 15, né? E o A era menos 9.8. Ele vai lá e me dá um valor. Aliás, é muito parecido com o outro valor, né? Deixa eu ver. Putz, fiz uma besteira. Fiz uma besteira, minha gente. Eu declarei uma função chamando Y. E aqui chamava Y também. A hora que eu falei Y igual a função, ele matou tudo isso. Vou ter que fazer tudo de novo. Eu chamei o mesmo nome, tá vendo? O Yzinho era um vetor. Aí depois Yzinho virou uma função. E aí eu perdi tudo que eu tinha feito aqui. Então aqui eu vou fazer Y grande, para não apagar o que eu fiz antes, né? Senão ele passa por cima. Certo? Porque cada vez que você declara uma variável nova, ou atribui um valor à variável, a antiga vai para o lixo, lógico. Certo? Faz sentido? Então deixa eu fazer esse aqui de novo. Porque eu perdi ele sem querer. Fiz de novo. Deixa eu ver. Tá lá? Tá lá. Olha só. Tá o meu valor aqui. Agora eu vou chamar de Y grande, não de Y pequeno, que é para ele não sobrepor com o outro. Que eu acabei de fazer. Então agora eu vou declarar a minha função como se fosse Y grande. E aí eu vou calcular tudo de novo. Só que eu não vou digitar tudo de novo. Para Y grande. Olha só a diferença. No nosso modelinho liga e desliga, a bolinha foi parar no 2,25m. No de verdade da FUVEST, 2,23m. Ah, até que não está tão ruim assim, né? Se eu fizer tempos menores, será que não vai melhorando? Quer dizer que se cair na prova sim. Use o programa tal, só que agora divida pela metade os intervalos de tempo. A gente vê quão bom ficou a aproximação com a física de verdade. Você vai conseguir fazer, né? Talvez. Vamos em frente. Vamos pôr mais um. delta T. Ah, vou botar aqui 2 delta T. Ó, a minha bolinha estava na posição 2,97m e ele disse que é no 2,95. Você vê que tem um erro. Você fingir que a gravidade desapareceu faz com que... Ah, faz sentido, ó. Porque eu fingo que ela desapareceu e não puxo a bolinha de volta. Então, ela anda mais do que devia. Quando você faz na função de verdade, ela anda um pouco menos, um pouquinho. Porque aqui não tem S de desligar a gravidade coisa nenhuma. Faz sentido, não? Mas eu não quero ficar fazendo um por um. Vamos fazer todos de uma vez? Então, vamos fazer um... Vamos mandar ele fazer todos. Não, esse eu vou deixar como exercício para vocês. Vou deixar como exercício para vocês. O exercício de casa vai ser, basicamente, comparar esses dois modelos. O desliga a gravidade, liga, desliga e liga com a formulinha de verdade. E aí, o que você vai fazer é mudar cada vez mais esse delta T aqui. Deixar cada vez mais uma foto depois da outra. Até que no limite... No limite, quando o delta T tender a zero, muito, muito, muito pequeno, eu espero que dê igualzinho com o outro. Faz sentido isso ou não? Eu sei que você não vai fazer até amanhã, mas tente. Aí amanhã, a gente faz... Amanhã nós vamos fazer tudo isso de novo, vocês vão retomar. Espero que com os computadores funcionando. E aí você mesmo vai fazer tudo isso que eu estou falando de novo, retomar, reentender, assistir o videozinho. Aliás, quem tiver fone de ouvido, traz. Porque aí você pode plugar no computador e ver o vídeo de novo e acompanhar de novo. Aí você não precisa ouvir eu de novo. Você pode parar. Já pensou que legal se pudesse ter aula só no YouTube? Você parava, vai na geladeira, assalta, come um negocinho, volta, play de novo. Não entendi e volta. Não entendi e volta. Não entendi e volta. Não entendi e volta. Só tem um problema. Eu vou repetir sempre a mesma coisa, igualzinho. Repetir sempre a mesma coisa, igualzinho. Repetir sempre a mesma coisa, igualzinho. Não tem diferença. Ao vivo tem diferença. Você pergunta o negócio. Você não entendeu? Eu tento explicar de outro jeito igual. Mas não exatamente com as mesmas palavras, né? Acho. Faz sentido ou não? Deu para entender o que vocês têm que fazer para amanhã, se possível? Não se preocupe. Eu vou colocar isso no YouTube hoje à noite. E vou colocar esse código que a gente acabou de fazer no nosso Facebook. Tá bom? Beleza? Chega, então? Amém. Não. Oi. E aí E E aí Obrigado.